Salve, salve rapaziada, tenha um ótimo dia, vamos que vamos pro vídeo, se liga, acabei de pegar a recompensa aqui do primeiro episódio do Arkane, né, e abri aqui ó, o primeiro eggzinho, né, então veio aqui ó, Ornitorrentuzonita, abrindo permanentemente, vamos abrindo, depois a gente olha lá o que foi que gerou, eu vou começar aqui ó, essa capsa de recompensa do mundial, vamos abrir, vamos ver o Iniki Sim Sim do Timoth, que eu vou até colocar né, porque o time é bravo, e agora nós temos oito cápsulas e uma cápsula Arkane, vamos deixar a cápsula Arkane por último, então vamos abrir aqui ó, vamos abrir, veio um ícone, né, Prost, outro ícone, o emblema do mundial, é isso mesmo, é, emote do mundial 2020, vamos agora, abro de novo, outro emote, é o Iniki White, eu vou colocar aquele ali, aquele lembra da hora, e o sentinela, um passe de fã, porra da hora, da hora, e tem os duas ainda assim, não sei que galera, nem parei pra ver, é, vamos abrir a última, vamos lá, vamos lá, cara, deixa eu botar o Timoth, porque o Timoth é bravo, e ai, cadê, 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 teu último, aqui, caralho, essa daqui é brava, tá gravando essa porra, tá, então vamos lá, vamos ver essa daqui agora, Eita bicho bonita da porra Vamos ver o que vai vir Até agora não vem tipo nada demais não Vamos ver o que vai vir aqui Projeto Sejuane Eita poxa Cassiopé Velho Oeste Agora Cassiopé vamos desfazer Acalipresas de Prata Vou desfazer também que eu não gosto de ser muito bom Uh, Gema Vou começar a juntar Eu não juntava Cara, o que eu vou fazer Eu quero muito essa Se eu desencantar Vai ter que desencantar as duas Cara, calma aí Deixa eu fazer uma meia Vamos ser esperto aqui Aqui é 195 E 104 Então vou fazer 200 e 299 299 Então 299 Mais 860 Cara, vai dar 1.159 E aqui é 1.000 Caralho Vou jogar fora É desencantar Porra do melhor Este, né velho Eu não tenho nenhuma Fala que pra aprimorar Esquim permanente É 220 Essa daqui é 600 Ah, foda-se Ah, foda-se Desencanta Dá, Natalho Desencanta Desencanta Olha aqui, ó O que eu senti Nela Pô, essa sentinela Aqui é Eu uso, cara Eu uso essa daqui, ó Porra Essa daqui É muito Tchau Ó, 2016 Caralho Essa skin aqui É Bora Deba, deba Deba, deba 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 É Esse daqui, ó É Não Desenvolve Desenvolve Esse Esse aqui Então É isso aí Eu tenho 150 Emotos Saúde Panais É 150 Skins De Igot E aqui Foram os que A gente ganhou Deixa eu Botar Cara Se eu tivesse Mais Mais Emotos Do último É botar Tudo Do último Cara Esse aqui Esse aqui O Porquinha Ali, ó É Foi Foi Bad Foi Bad Se tivesse Mais Do último Eu colocava Do último Tudo Do último É Skin Que Foi A Estamos Com 76 Esquisa Militares Até que Eu consegui Esquido Mas Deriva É O Seguinte Eu já Abri Isso Aqui Já Ó Bastia Eu É Testar Sejo Onde É Deixa eu Militar O Foda Que você Militar A câmera Aqui A Baseada Pô Já Vi Ó Aí Tá escuro Não vou Querer acender A lâmpada Agora Deixa Assim Provavelmente estou escutando um rádio aí de fundo aí que o microfone é possível pra caralho, eu não consegui configurar essa porra aí desse microfone, que perda Mas se eu não entrando tanto, é isso Ah, se eu não entrando tanto, é isso Eu não entrando tanto, é isso O que é a piada aqui? Você é a piada aqui? O que 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 é a piada? E aí Bem-vindo a sombra Tenta ser randos para a liberação das trocas Tenta ser randos para a liberação das trocas Peguei skill errada bicho, eu sou burro Ah, moro pode sair O que é errado? Nossa, que legal! Faca! Faca! Respeita-se, João! 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 Respeita-se, João!